Música Acabei de conhecer o Gabinete Digital, achei a ideia muito positiva para a participação dos jovens na política, para a gente saber o que está acontecendo e poder participar de alguma forma além das eleições. É interessante essa ideia e eu apoio e eu acho que é uma boa, porque às vezes a gente não tem como questionar e a única ferramenta que dá acesso a um acesso livre a todo mundo é a internet, eu acho importante. Eu achei uma boa, os outros governadores deveriam vir frequentar mais, ter mais esse contato com a comunidade, não só em épocas de eleição, como em todas as épocas, durante todo o ano, para ver o que está certo, os problemas, o que precisa ser mudado, ter um contato direto assim com a comunidade. Eu quero saber mais sobre o Incentivo à Cultura e eu queria saber se tem algum projeto de educação musical nas escolas. Eu curto o Gabinete Digital! Música